A gente tem amigos de todos os tipos, amigos que gostam de aprender coisas novas, de cantar uma música nova, de fazer uma super pirueta nova ou de inventar um passo de dança novo. Esses amigos são tudo e é por isso que a gente gosta tanto. Em agosto a amizade é mágica no Discovery Kids.